Olá, eu sou a Rudiane da equipe Bling e nesse vídeo iremos falar sobre configuração de lojas virtuais. Então, para realizar a configuração de loja virtual, primeiro deverá verificar, identificar, qual a plataforma da sua loja virtual. Após, poderá acessar em Preferências, vamos acessar em Configurações de Integração com Lojas Virtuais e Mercado Livre. Clicando nessa opção, teremos o botão Incluir, vamos colocar o nome da loja, vamos colocar aqui Teste, o status será habilitado, o tipo de integração deverá selecionar a plataforma da sua loja virtual. Aqui você irá identificar que existem diversas plataformas. Então, após identificar a plataforma da sua loja virtual, deverá selecionar e será solicitada alguma informação que, com essa informação, será realizada a conexão com a loja virtual. Nesse caso da loja integrada, ele solicita apenas a chave de API. Essa chave de API você poderá identificar nas configurações da sua loja virtual, lá na plataforma, acessando o painel administrativo, ou poderá entrar em contato com o suporte da loja virtual. Dependendo da plataforma, irão aparecer algumas informações a serem preenchidas. Vamos ver aqui, por exemplo, a Cia Shop. A Cia Shop pede a URL da loja e o token de autenticação. O código da loja será sempre gerado automaticamente. Então, vocês irão observar que, dependendo da plataforma, serão solicitadas algumas informações diferentes. Aqui é solicitado o usuário e senha da loja virtual. Então, essas informações ou você encontrará no painel administrativo da loja, ou em contato com o pessoal que desenvolveu a sua loja virtual. Após preencher, selecionar a plataforma e preencher as informações solicitadas, deverá clicar na opção Testar. Essa opção tentará fazer a conexão com a loja virtual e, se a configuração estiver correta, irá mostrar uma mensagem ao lado, informando que a sua configuração está correta. Caso a configuração não esteja correta, irá ver na mensagem ao lado o que deve ser corrigido ou qual informação que não está de acordo. Aqui, em configurações adicionais, existem algumas opções. Essas opções também dependem da loja virtual. Algumas plataformas a gente tem essa questão, essas opções, e algumas plataformas a gente não tem. Então, por isso que isso varia de plataforma para plataforma. Aqui, no caso da EZ Commerce, que foi a opção que a gente utilizou, tem a opção de atualizar o status do pedido na EZ. Na aba de produtos, tem a opção de atualizar estoque. E tem a aba de categorias, onde poderá associar a categoria da EZ com a categoria do Bling. Mas isso irá variar. Por exemplo, se a gente selecionar aqui, por exemplo, vamos ver aqui eShopping. Serão solicitadas diversas informações e não há nenhuma configuração opcional. Isso quer dizer que não vai ter uma sincronização de estoque, não vai ter uma sincronização de pedido. Então, isso depende muito da plataforma que irá utilizar. Por exemplo, aqui na Fast Commerce. Aqui existem algumas opções também. Atualizar o estoque e algumas outras opções. Então, isso vai variar de plataforma para plataforma. Poderá também visualizar os nossos manuais. Acessando aqui, eu vou mostrar para vocês. Em manuais, integrações e APIs. Aqui a gente tem todas as integrações. Então, clicando na integração, aqui no lado esquerdo, poderá visualizar o que essa integração faz. Se ela importa produtos, pedidos, atualiza estoque. Então, o ideal é sempre conferir no nosso manual o que cada uma das integrações realiza. Então, após definir aqui nas configurações opcionais, tem a configuração referente à etiqueta dos correios. Caso possua um serviço dos correios, poderá definir a questão do endereço. Após, podemos salvar essa integração. E aí poderá realizar a importação dos pedidos. A importação dos pedidos será feita acessando vendas. Pedidos de venda multiloja. Irá selecionar a loja. Aqui existem algumas opções também. E clicar na opção visualizar. Aí aqui vai carregar a listagem de pedidos e vai te mostrar a lista de pedidos. Aqui poderá fazer a importação. Poderá importar para pedido de venda ou para notas fiscais, conforme definir aqui. Existem também a opção aqui em cadastro dos produtos. No lado direito, terá a opção importar produtos multiloja e exportar produtos multiloja. Então, clicando aqui para importar produtos multiloja, deverá selecionar a loja virtual, a data em que esses produtos foram cadastrados ou alterados na loja, e clicar em importar. Clicando em importar, ele vai fazer toda a importação dos produtos e serão listados no Blink. Lembrando que há algumas particularidades dependendo da plataforma. Isso também está disponível lá nos nossos manuais. Existem algumas plataformas que têm alguns campos que são obrigatórios do preenchimento, como, por exemplo, vincular uma categoria. Depende muito da plataforma. Então, sempre o ideal é conferir no nosso manual. E também existe a opção de exportar produtos multiloja. Aqui, nesse caso, deverá selecionar o produto, clicar para exportar, seleciona a plataforma, aí aqui também tem a opção de exportar informação do estoque e clica em exportar. Aí ele vai cadastrar o produto lá na loja virtual. Lembrando que essas informações que eu falei vai depender muito da plataforma. Então, como eu já disse anteriormente, o ideal é verificar a particularidade de cada uma acessando aqui nos nossos manuais. Ao lado direito de cada manual que você clicar, vai ter o que cada integração realiza. Espero que esse vídeo tenha contribuído. Caso tenha alguma dificuldade na configuração, poderão entrar em contato com o nosso suporte. Até o próximo vídeo.